As denúncias chegaram até a TV Sudoeste através de moradores do bairro Cadorim, em Pato Branco. A partir das informações das fontes que pediram anonimato, a equipe de reportagem foi até o local, acompanhada pelo secretário municipal de meio ambiente, Antônio César Soares. Conforme a denúncia, na chácara abandonada, encontramos de fato uma piscina, com indicativo de estar há vários meses sem qualquer tipo de manutenção. As autoridades desta área têm, por estes dias, poder de polícia para entrar nas propriedades e verificar as denúncias. E, de fato, o ambiente aqui encontrado, uma piscina abandonada, é o ambiente ideal para a proliferação do Aedes aegypti. Nestes tempos de guerra contra a dengue, locais assim são um verdadeiro atentado à segurança pública, à saúde pública da comunidade patobranquense. O secretário de meio ambiente fez uma inspeção e destaca as providências que serão adotadas, informando que já havia histórico de denúncias anteriores da área. O histórico desse local é que já houve uma ciência aos proprietários de que está nessa condição aqui para as providências cabíveis. Então, a gente vai atualizar os fatos aí para ver o que nos cabe aí na questão ambiental, porque realmente oferece uma situação de risco de proliferação do mosquito, que vai na contramão de toda essa preocupação da sociedade nesse momento. E, de fato, a gente vai ver o que nos cabe aí na questão de risco de proliferação do mosquito.